Fabrício Verdun vs. Renan Problema Ferreira, a maior polêmica do MMA na semana passada, já tem um desfecho, e apenas quatro dias depois. Ou seja, todo aquele meu alarmismo demonstrado no vídeo do último sábado, né, explicando o caso, não se justificou. Mas em minha defesa, citei o histórico da Comissão Atlética de Nova Jersey, que tem fama de ser lenta, burocrática e conservadora, a comissão dos Estados Unidos que mais demora pra adotar mudanças no esporte. Mudar resultado de luta, ainda mais em tempo recorde, é praticamente inédito pra eles. Tanto que o Mark Raymond, repórter da ESPN americana que trouxe a novidade, cita em seu Twitter o trabalho pesado de lobby do Ali Abdelassiz, empresário do Verdun. Bom, e qual é a novidade? A novidade é que o Renan Ferreira não é mais o vencedor daquela luta. O resultado oficial agora é no contest, ou seja, sem resultado, sem vencedor. Isso significa que lá na tabela do torneio dos pesados, o Renan Ferreira não terá mais seis pontos, né, da vitória e do nocaute no primeiro round. Ele terá um, assim como o Verdun. Isso porque na regra da PFL tá pré-estabelecido que em caso de no contest, os dois ficam com um ponto cada. Vale adicionar que, como adiantei no vídeo do sábado, a opinião do árbitro Keith Peterson seria absolutamente fundamental pra reversão do resultado. E o que o Peterson disse após passar o replay é que se ele tivesse visto lá, em tempo real, aqueles dois tapinhas, ele teria interrompido a luta imediatamente. Mas, Renato, se identificaram que o Renan bateu dentro do triângulo, né, deu aqueles dois tapinhas de desistência, por que não dar a vitória ao Verdun? Primeiro porque essa é uma sentença comum, aí vem o lance da burocracia. Na dúvida, eliminam o resultado. Segundo porque, assim, espaço pra controvérsia. O árbitro não interrompeu e, nas versões que serão colhidas, é a palavra de um contra a palavra do outro. Mas o motivo da mudança de resultado é simples, porque, ainda que a versão do Renan seja 100% verdadeira, ele disse no seu Instagram que não queria desistir, que não bateu, que apenas estava tentando tatear pra encontrar o rosto do adversário e seguir golpeando. No replay, na câmera lenta, os dois tapinhas, o tap, é cristalino, é inequívoco. E esse código de confiança ou da desistência simplesmente não pode ser quebrado. Então, a rigor, pouco importava as versões pós-luta. Se o cara estava sendo sincero, se tentou malandrear, ou se bateu no reflexo, no instinto, com intenção ou não. O ponto principal é que tem dois tapinhas ali, e simplesmente não dá pra brigar com a imagem. O ideal, agora claro, seria casar a revanche imediata. Os dois saem no braço e passam a limpo toda essa nova rivalidade gerada. Só que a situação não é tão simples assim. Há um grande problema logístico na resolução do caso. Porque a PFL tá no meio de um sistema de torneios. O calendário tá dado, as datas estão definidas e não há muito espaço pra manobra. E dois dos dez participantes do torneio dos pesados lutaram e seguem com zero pontos. É como se tivessem perdido a rodada, né? Uma data muito importante. O desafio logístico é enorme, porque por mais que o nocaute do Renan não tenha sido contabilizado, Fabrício Verdun, a maior contratação da história da PFL, foi sim nocauteado. Levou golpes muito pesados de um peso pesado na cabeça. Pós-luta, ele até disse que tava sofrendo dor de cabeça e não dá pra descartar que o cara sofreu algum tipo de concussão. Ou seja, a Comissão Atlética de Nova Jersey vai aplicar nele uma suspensão médica, que pra nocaute será de, no mínimo, 30 a 60 dias sem treinar, podendo ser até mais dependendo de exames médicos subsequentes. Podem ainda considerar que Verdun é peso pesado, que tem 43 anos, né? 19 de carreira e a suspensão ser mais pra mais do que pra menos. Então, nesse caso, meses sem treinar e mais um campo e pode muito bem melar a participação do Verdun na PFL nesse torneio de 2021. A não ser que ele entre mais pra frente como alternate, né? Substituto caso outra luta venha a ter problemas também. Foi assim, aliás, que Daniel Cormier virou o campeão do GP dos pesos pesados no Strike Force. Ele não tava na escalação original. O ponto é que eles terão, sim, dificuldade pra casar a revanche imediata agora. Galera, eu tava terminando de editar o vídeo do Renato aqui e resolvi invadir esse vídeo pra poder complementar uma informação pra vocês. É o seguinte, é que realmente eu acho que essa revanche vai ficar inviabilizada por um motivo muito simples. O Renan e o Verdun somam um ponto cada para a tabela de classificação da PFL. E isso é o que vai inviabilizar a realização de uma revanche. Caso a PFL fosse fazer essa revanche, ela teria que anular completamente, dar zero pontos pra cada um e aí sim fazer a revanche entre eles. Por quê? Porque se eles somam esse um ponto cada, eles vão ter uma rodada a mais do que todo mundo. Eles vão fazer uma luta a mais do que todos os lutadores nessa fase inicial. Vale lembrar que a PFL funciona meio que como uma liga de pontos corridos. Depois tem a fase de mata-mata com as semifinais e finais e tal. Seria como, por exemplo, pra comparar com o nosso futebol, o Campeonato Brasileiro, se somente duas equipes de todas as 20 que estão disputando fizessem 39 rodadas e não 38. Seria uma vantagem injusta. Então acho que isso aí também vai acabar contribuindo pra que a gente não veja uma revanche entre o Renan Problema e o Fabrício. Não sei qual vai ser a solução do Reicefo e da diretoria da PFL, mas eles podem muito bem decidir seguir em frente com o Renan Ferreira. E bem ou mal, praticamente não foi atingido naquela luta, é bem mais jovem e pode voltar a lutar o quanto antes. Aí, se não houver solução expressa pro Verdun, né, tiver qualquer tipo de problema nos exames médicos, podem até ir buscar um substituto no mercado. E vale lembrar que a lista Iroverin e Júnior dos Santos, o Cigano, tiveram seus contratos com o UFC rescindidos recentemente. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa resolução expressa, né? De mudarem o resultado de vitória do Renan para no contest? Eles fizeram justiça, o certo seria essa vitória pro Verdun, ou deveriam ter mantido o resultado? Uma polêmica muito grande e opiniões muito distintas, eu tô vendo pelo menos nos comentários aqui no sexto round. Mas vamos lá, comentem aqui na caixinha o que vocês acharam desse update da situação. Lembrando sempre, ah, duas pessoas não apareceram pra reivindicar as camisas do sexto round do último sorteio. O Carrano sorteou sete camisas pro mês de abril e duas pessoas não apareceram pra deixar lá o e-mail, né, e reivindicar as camisas. Então, nesse mês, sobraram duas camisas, são cinco camisas todo mês, então serão mais sete camisas sendo sorteadas no mês de maio. Se quiser concorrer às camisas, participar do nosso conteúdo, né, lembrando que o vídeo exclusivo pros membros desse mês ficou disponível nos últimos dias, é só ir lá na aba Comunidade aqui no YouTube e, claro, ajudar o sexto round a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. E hoje, mais cedo, rolou o podcast de toda semana, eu e o Lucas Carrano falamos sobre os casos, tristes casos do Donald Cerrone e do Diego Sanches, que a gente já tem que começar a falar sobre aposentadoria e parar. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio Google Podcasts, Apple Podcasts e no Spotify também. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.